E eu converso agora com o juiz de direito Antônio Angrizani Filho, ele também é o coordenador adjunto do Centro de Conciliação de Arassatuba. Ele vai conversar com a gente sobre a conciliação e a mediação, um novo paradigma para a justiça. Bom dia, doutor Angrizani, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Alessandra. Doutor, inclusive o senhor vai falar sobre esse assunto amanhã aqui na sede da Folha da Região, no 71º Fórum do Comitê da Cultura de Paz. Qual a importância da conciliação e da mediação na solução dos conflitos, doutor? Olha, até o momento a nossa legislação pouco valorizou esse método de pacificação social de solução de conflitos. Muito mais se valorizou a solução judicial através de um processo, de um ajuizamento de uma ação. Para a solução de conflitos nas relações interpessoais. E nem tem se mostrado muito eficiente e rápido esse método de solução, porque muitas vezes até a sentença judicial não contentam as pessoas e também não pacificam as pessoas, de modo a pôr fim naquele conflito. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, final de 2010, movido até pela cultura da paz, esse movimento da Unesco, editou uma resolução, a de número 125, estabelecendo que todos os tribunais de justiça criassem seus centros de conciliação para a solução de conflitos entre aqueles, evidente, causas cíveis, família principalmente, previdenciário, naqueles que é possível uma solução negociada. É um método que implica e que tem por objetivo resolver de fato a solução, o conflito entre as pessoas. E algo interessante que o senhor disse enquanto a gente conversava no intervalo, é que muitas vezes esse conflito pode ser resolvido antes de se tornar uma ação judicial. Justamente. Ele tem, é possível numa fase pré-processual, ou seja, a pessoa tem algum problema de qualquer ordem dentro dessa área, procura o centro, nada vai ser de momento reduzido a escrito, com burocracia e nem nada. Vai ser indicado a parte contrária, o endereço da parte contrária, essa é, uma audiência vai ser marcada, a pessoa vai ser chamada para comparecer ao centro e conciliadores, pessoas habilitadas, com curso de habilitação, vão fazer essa conciliação, essa intermediação, essa mediação. Esses conciliadores precisam ser advogados ou não? Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Basta que eles tenham realmente passado por um curso de habilitação, aprovados num curso de habilitação. Inclusive aqui em Arasatuba, o senhor me contava que o centro de conciliação está em processo de implantação. Ainda está. E há inclusive pessoas passando por esse curso de conciliadores. Nós temos 50 pessoas interessadas cursando esse curso de habilitação para conciliadores e ainda estamos dependendo de um espaço físico para a instalação desses centros. Doutor, qual é a principal vantagem que o senhor vê na conciliação e na mediação? Além daquilo que o senhor já falou, né? A pessoa sai dali já com uma solução para um conflito e não quando, bem diferente de quando ela ajuiza uma ação, né? E não sai satisfeita com a decisão que é de um juiz, né? De uma terceira pessoa. Além dessa vantagem, quais são os outros benefícios para as partes da conciliação e da mediação? Olha, todo mundo sabe que o processo judicial, ele além de exigir a intervenção de profissionais, ele é bastante moroso e muitas vezes demora bastante para a solução daquele conflito que a pessoa às vezes quer de imediato. Então, a conciliação é evidente e sendo possível, ou as pessoas interessadas em realmente compor aquele conflito, é uma solução bem rápida, né? Não exige burocracia, não exige muita formalidade. E para a justiça o custo também é menor, né doutor? Bem menor, bem menor, porque não vai exigir um processo judicial em si. Ao final da conciliação, da audiência, uma vez chegada a um denominador comum ou uma solução, lava-se um termo, né? E esse termo vai servir de um título executivo para que a pessoa possa amanhã até exigir na justiça o cumprimento desse acordo. Bem, o senhor citou alguns casos que podem ser levados à conciliação, né? Que são na área previdenciária, na área de família. Vamos a alguns exemplos práticos, doutor? Por exemplo, a ação de alimentos pode ser resolvida com a conciliação? Perfeitamente, perfeitamente. Ela é um caso típico para a solução no centro de conciliação. E o que mais que a gente pode citar como exemplo? Uma dívida, uma reparação de uma indenização, um acidente de trânsito. Causas trabalhistas também? Causas trabalhistas, por enquanto, não vai ser objeto desse centro, porque ele está afeto à justiça estadual e a justiça trabalhista está afeto à justiça federal. Ah, correto. Há essa diferença, então. Bem, doutor, e quando é que a gente pode contar, vai poder contar com esse centro de conciliação aqui em Arasatuba? No final de agosto, uma turma de conciliadores se formam e muito em breve, creio que nós teremos também o espaço físico para a instalação desse centro. Então, acredito que no mais tardar, final do ano, nós teremos já em funcionamento o centro de conciliação e mediação de Arasatuba. Ótima notícia, hein? Bem, eu só gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar. Por exemplo, eu tenho um conflito com o meu ex-marido, quero cobrar aí a ação de alimentos para o meu filho. Um exemplo hipotético, claro. Como é que fica? Eu vou até o centro, solicito uma audiência, é isso? Isso, basta comparecer ao centro, dizer qual é o seu tipo de problema, vai passar por uma triagem, e isso vai ser marcado uma audiência, a parte contrária vai ser chamada a comparecer a esse centro. É evidente que essa parte pode se negar a comparecer, e aí, então, vai ser difícil qualquer tipo de conciliação. Mas, uma vez comparecendo essa parte, ela, através de conciliadores e mediadores, vão tentar solucionar e pacificar aquele problema existente entre essas duas partes. E essa palavra é muito bonita, pacificação, já diz tudo, em busca da paz, vamos viver em paz. Isso mesmo, isso mesmo, porque nem sempre a solução judicial, ela implica em pacificação. Muitas vezes, aquela, a decisão judicial sobre um conflito, implica em novos conflitos, porque a parte não contente com a decisão judicial, muitas vezes, tenta promover outros tipos de ações contra a parte adversária. Pois é, aí, abarrotando aí os fóruns, gerando mais processos, são 18 milhões de processos no Brasil? Não, na justiça estadual. Na justiça de São Paulo. É, 18 milhões, ia ser muito pouco para o Brasil, né? É. 18 milhões na justiça paulista. Da paulista, da paulista. É muito processo. É muito processo. É muito papel. É muito papel e está aí porque que é lento, né? Porque é muito caso para se julgar. Justamente. E isso também implicaria numa otimização do trabalho da justiça, no sentido que causas que muitas vezes se solucionam por esse método de composição negociada, né? Deixam espaço para aquelas soluções que exijam realmente a intervenção judicial, né? Tá certo. Bem, e o doutor Angrizani vai estar aqui na sede da Folha da Região amanhã, terça-feira, dia 14 de agosto, para falar exatamente sobre esse assunto, né? Que a gente está conversando agora. Ele vai falar sobre a conciliação e a mediação, um novo paradigma para a justiça. Vamos fazer o convite, doutor, para que todos compareçam? É, convido a todos aí. E é uma iniciativa, né? Do Comitê de Cultura de Paz, promovido pela Vivitup, né? E acredito que seja um assunto de bastante interesse da sociedade no geral. Tá certo. Então, tá aí o convite feito. Doutor Angrizani amanhã aqui na sede da Folha da Região, que fica na rua Joaquim Fernandes, 445, no Jardim Nova York. A entrada é gratuita, não se paga nada, só precisa apresentar um documento de identidade na portaria para entrar, só isso. E a palestra do doutor Angrizani vai ser às 7 da noite, amanhã, terça-feira, dia 14 de agosto. Doutor Angrizani, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta. Uma boa palestra para o senhor e vamos aí disseminar a paz, né? Muito obrigado a você, Alessandra, pela promoção, pela oportunidade. Um ótimo dia para o senhor, até a próxima. Obrigado.